Haha! Nossa, ganhei! Ganhei por você, velhinho! Isso é amizade de verdade Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente tá aqui no Murder E eu virei o jogador 456 do Squid Game E eu estou aqui com o velhinho Exatamente, galera! Eu sou o jogador 001 E eu vim aqui pra arrasar, hein? Ah, não! Não vai arrasar mais que eu, não! Oh, sim! Eu tenho demência! Você não meteu uma dessa, não, né, Danilo? Mas, enfim, gente! Se vocês gostam desse tipo de vídeo e com o Danilo Já deixa o like pra eu saber que vocês gostam Se inscreve no canal porque a gente tá rumo ao... Nossa! É a jogadora 067, Danilo! Nossa, GG! Se inscreve no canal porque a gente tá rumo aos 25k E torne-se membro pra ganhar benefícios exclusivos Peraí! Vocês sabiam que 90% das pessoas que assistem meus vídeos Não são inscritas no canal? Se você for uma delas e gosta dos vídeos do canal Se inscreva porque isso me motiva muito a continuar postando Nossa, eu... Nossa, tá todo mundo de Squid Game! Bora juntar aqui! Tem duas 067! Tem duas 067! Começou aqui a partida e eu sou inocente! E você, Danilo? Também! Olha só que legal! Ai, meu Deus! Uma das jogadoras 067 tá me seguindo Nossa, é um quadradão! Vai, Danilo! Eu vou te expectar! Você morreu? Eu morri! É um quadradão russo! Oh, no! Não, Danilo! Você foi no pior lugar! Ele tá aí! É, mas o xerife tá aqui também! Ah, então você tá se insistindo mais seguro! Eu quero pegar a gama, ele! Vai, Danilo! Vai, Danilo! Brá! Ah! Que droga, hein, cara? Panjumper and Camper! Ha, 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 ha! Nossa, do nada ele! Panjumper and Camper! Ha, 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 ha! Nossa, mas de novo esse mapa! Que ódio! Ai, poxa! Nossa, esses russos só sabem focar! Danilo, uma dica! Não vai no meio! Fica longe do meio! Ele tá de gosto, Danilo! Ele tá atrás de você! Nossa, que safado! Ele tava te focando! Nossa! Ele é Timer! O que tem? Começou aqui! Nossa, mas o povo aqui tem umas skins exóticas, né? Ah, tem uma dica do alien? Sapo, Danilo! Ah, é um sapo! Ele é xerife! Ele é xerife? Você é mudo, né? Sou! Não, não sou! Alguma dele! Não, não sou! Gente, comentem aí nos comentários se vocês já assistiram essa série! Matei! Você matou ela e ela te matou, cara! Sim! Comentem aí se vocês gostaram das nossas skins e comentem se vocês já assistiram Squid Game ou Round 6! Qual jogador você queria ser? É! AAAAAAAA! Que isso? Tio! AAAAAAA! Não, Danilo! Corre! Corre! O que tá acontecendo? Corre! Ah, é ali, ó! Socorro! Corre, Tis! Eu fiquei sem força! AAAAAAA! Eu me escondi, ela nem viu! Eu parei! Ela nem viu, meu povo! Aonde você tá? Eu tô sentado! Ah, jogou a faca, eu morri! Danilo, tem como você me dizer onde tá a gun? Tá no duto! Não morra, Tiziane! Ela tá voltando, Tiziane, vai dar a volta! Qual que é isso? Como assim? Sou inocente e você... Tiziane, vem cá pra te contar um segredo! Não! Confia, confia! Você se cagou agora? A gente é time, é! Eu tô cagado, vem cá me limpar! Aqui, ó! Vem cá! Você vai me matar? Eu não vou! Eu não vou! Tá vindo gente atrás, entra aqui! Senhor, você não tá cagado! Aqui é o time, cara! Você não tá cagado nada! A gente é um time! Ok! Se você mor... Ah, não! Como assim? Eu não existo! Então significa que eu sou esquizof... Eu vou ser alguma coisa... Nossa, mas eu nunca sou nada! É, você não é nada! E nem você, seu mijadão! A gente vai morrer! A gente vai morrer! Ai! Que saco! O quê? A partida tá acabando do nada, mano! Você com esse rosto não dá pra te levar a sério! Muá! O que tu é? Muá! Tu é murder! Sou inocente! Mentira! Como você pode ser inocente se eu sou inocente também? Meu Deus, Danilo! Você... Nossa, a máscara caiu! Me respeita! Eu sou celbite! Eu sou inteligente! Eu fui refutada agora! Puts, grila! Você acabou de ser... Derrotada com fatos e lógica! Morre, bacon! Um inocente não falaria morre, bacon! Fui refutada novamente! Pegaram o chão depois dessa! Tô matando espírito! Ô, coitado do inscrito ali, véi! Ele tava falando... Tissi! Eu não sou a Tissi! Eu sou a... Ou sai biocan... Não, eu tô errando os nomes, calma! É, Dinho alguma coisa? Sei lá! Só sei que sai biocan é a menina bonita! São nomes difíceis de lembrar, mano! São! Ai! Não! Ah, não, Tissiane! Você matou o velho! Poxa! Você aparece do nada! Nossa, Danilo! Agora eu tô triste porque eu te matei! Você era meu amigo! Bré! Eu sou camper! Ah, eu sou camper! Nossa, mas cadê a pessoa... As pessoas? Nossa, essa... Nossa, a bacon deve tá bugada aqui! Nossa, ganhei! Ganhei por você, velhinho! Isso é a missão! De verdade! De verdade! Eita! Sou xerife, seu xerife! Ah! Ah! Eu não sou nada! De novo! Nossa, velho! Nossa, é uma pessoa morrida ali! Vixe! É a corcunda! Errou! Karma! O karma vai vir, corcundona! Porque você matou meu amigo! Ah, xerife! Ah, manda ali, ó! Do teu lado! Ah, não! Não é! Errou! Danilo! Errou! Morre! Errou! Tá ruim hoje, hein? Por que que eu não tô conseguindo? Danilo, ela tem ghost, né? Não! Ela tá em dead x! Ela tá... Danilo! Eu não tô entendendo nada! Eu tô com medo porque ela tem ghost! Nossa, você morreu! Mas, enfim, gente, esse foi a live... Nossa, esse foi a live! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, deixa o like, compartilha o vídeo! Se inscreve no canal que a gente tá rumo aos 25k! Torre-se membro e olha a descrição que tem várias informações que você precisa saber do canal! Um grande beijão e fui! Se inscreve no canal e se inscreve no canal! Legenda Adriana Zanotto